Sim, o nosso quadro Bora na Rua está começando para você direto do Centro de Convivência do Idoso, Vovó Ziza. É aqui que nós vamos trazer para você um bate-papo legal com os idosos, quais são as atividades que eles praticam aqui e a importância na vida de cada idoso que vem aqui, ó, trabalhar a memória, fazer exercício físico, bater papo e novas amizades. Vem comigo, Bora na Rua está no ar! Secretário, é um projeto interessante e importante para a convivência do idoso, né? Para ele entender que ele tem a sua importância, que ele tem que estar em atividade e o município vem fornecendo isso. É um espaço de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo desses idosos, não somente com essa comunidade que frequenta aqui, mas também com as famílias. Especificamente aqui no Vovó Ziza, são quase mil matriculados e a frequência diária é em torno de 600 pessoas. E eu vou me enturmar com essa galera aqui, pode ser? Joga um pouquinho de baralho, um pouquinho de sinuca, vôlei adaptado. A senhora tem o nome da minha mãe. É, mas... Por isso que a senhora é gente boa. Mas, carma aí, tem W e tem Y no nome da sua mãe? Não, não tem. Na verdade... No meu é W, A, N, Y, A. É chique meu nome. Eu sou chique, bem. O troço aqui é bom demais. É bom? O que vocês, a senhora, estão jogando aí? Agora, elas dizem que é um tal de mexe, mexe. Mas como é que é? Mas vocês ficam mexendo ou vocês ficam só parada? Não, mexe a baralha que eu bati aqui. Vocês passaram na minha frente duas vezes. Não, reconheçam. E aqui o converseiro é grande, viu? Aqui elas vão longe. Dá uma olhada no chapéu. Olha só. Está o charme do cara, rapaz. Quando eu chegar nos 76 anos, eu quero chegar nesse charme que o senhor está. Pai, aqui tu não envia de garvato, borboleta, chapéu. Que lindo, cara! Aqui eu faço pilates solo, que é depois a próxima aula. Depois eu faço música, que eu acabei de sair da música. Que legal. Também toco violão. Faço oficina da memória. Fora os nossos jogos, que aqui a gente também faz vários jogos. Eu sempre fui bom no Bozó. Vamos ver hoje como é que vai sair. Só para simular aqui. Olha, olha. Você está brincando. Você só pode sair com 30 peças ou mais. Aqui já é 30, ó. Aqui eu saio. Esse aqui é para trabalhar o coringa. Entendi. Aí você usa o coringa para pôr, entende? Para completar. É. Esse aqui é para fazer sequência. Deu um nó na minha cabeça agora. E aqui é o seguinte. É amizade. Você sabe jogar alguma coisa? Ah, não sei jogar nada. Eu falei, ah, mas tem como aprender. O que você tem a vontade de aprender? Vamos aprender alguma coisa? Olha, eu tenho o dominó, eu tenho o bozó. Então aqui vai um ensinando o outro. Eu aprendi esse aqui, aprendi os jogos de carta aqui. Sim. O dominó eu já sabia. E eu acredito que você também sabe. Daqui a pouco nós vamos jogar dominó e bozó e vamos ver quem vai ganhar esse negócio. Eu no bozó, eu sou bom. Vocês falaram que são campeões, mas eu vou ganhar de vocês. Não vai não. Ele não vai não. A gente sabe quando a idade vai chegando, começa a dar aquela enroscadinha, né? Dói aqui, dói ali. E aqui, no centro de convivência do idoso da vovó Ziza, essa atividade, ela é aplicada para os idosos que aqui participam. O quê? Não acredito. O pessoal está jogando sinuca, né? Eu não sei se eles chamam de sinuca. Vocês chamam de sinuca ou vocês usam outro nome aqui? Não, aqui nós chamamos de sinuca e nós participamos que fica aberto aqui das sete da manhã até as quatro e meia da tarde. Todo dia, ó, eles vêm treinar. Só tem que não aprende, ó. Tem que não aprende? Não aprende, não sei porquê. Vem todo dia e não fica bom. Eu acho que o mineiro, ele corneta bastante vocês, não corneta, não? E como corneta, viu? O senhor vem sempre aqui? Vem. É mesmo? Praticamente todos os dias à tarde eu venho aqui. Que bacana. O senhor é bom na sinuca? Não, não. Vem fazer raiva no seu amigo aí. E é bom na sinuca ou não? Bom. Você joga... Eu não senti firmeza nesse bom. É bom, bom. O senhor deu uma engasgada aqui. Joga mais ou menos, sim. Joga mais ou menos. Você viu que de bom já caiu pra mais ou menos. Se eu perguntar mais uma vez, ele vai falar assim, eu não sei jogar. É bom ou não é bom? Ele quebra um galho. Quebra um galho. Tá piorando a situação, viu? E o senhor joga bem? Eu já joguei, né? Já jogou. O senhor é jogador profissional, amador, iniciante? Amador. Ah, tá. Fala o que é que é. Olha lá, olha lá, olha lá. Quem que é o melhor aqui? Aqui o jogo é parecido, viu? O jogo é tudo... Eu ganhei três partidas, agora eu perdi um. E assim, então ninguém para na mesa. Essa mesa aqui é dos profissionais, então. Eu fiz a pergunta, quem é o melhor? Ele não respondeu. Vou mudar a pergunta. Quem é o pior? O pior? Ixi, eu coloquei o senhor numa situação complicada. Que deselegante. Sua jogada agora. Eu quero ver o que... A sua é a... São as maiores... Você joga maior ou menor ou para o ímpar? Maior ou menor. Maior ou menor. Vamos ver. Ele foi lá na 15, ó. Tirei da boca. Tirou da boca. Olha lá, ó. Vamos ver. Jogou na 13, mandou bem, hein? Vai na 14. Não é assim! Espiou. Foi muita força. Mandou a bola praticamente fora do engenhão. Igual o quê? Palmeiras, olha aí, ó. Igual o Palmeiras? Por que o gol Palmeiras? Só marca gol para a contra. Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Ah, a prosa tá boa. Ó, tem outra mesa aqui. O pessoal tá rindo do que nós estamos falando ali, ó. Eu vou dar um prego nele aqui, ó. Peraí, a bola do senhor é a... É a 15. Vai ganhar ou vai perder esse jogo? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Não, vamos ver se ele conseguir me pregar lá, ó. Jogando a 15 bem próximo da 8, aí ele ganha. Aí ele ganha. Eu quero ver essa jogada então. Bora, vai. Deixou limpar aqui, bonitinho. Diz que tem que limpar pra não, né? Pra dar sorte. Vai, vamos ver. Será que ele vai acertar? Ai! O ganho é ruim, tá ligado? Eu já ganhei, já ganhei. Ganhou? Será que passa essa bola? Eu tô achando que não passa não, hein? Vamos ver. Ó, eu acho que bem trabalhadinho dá pra passar essa bola, não dá não? Vamos ver, vamos ver. Passou. Rapaz, o senhor é bom mesmo, hein? Ai, que barbaridade. Com licença, deixa eu atrapalhar só um pouquinho a dança de vocês. Qual que é o seu nome? É Valmir. E você é a? Alvira. Alvira, eu tô sabendo que é você quem ensina aqui os idosos a dançar, é isso mesmo? Tô tentando, com muita vontade. Mas você já tem vários títulos aí de campeã, não é? Sim. Existe um campeonato de dança dos idosos? Dos idosos, que faz parte dos jogos da terceira idade. Que bacana. E aqui vocês estão treinando pra algum campeonato? Pro municipal em junho. Que bacana. E você vai competir ou não? Não, agora eu sou só treinadora. Ah, que coisa boa. E é difícil dançar? Não. Vamos ver. Vamos ver, Brasil. Ah, eu tô muito dançadinho. Leva o jeito? Oh! Só não pode competir porque você é bebê aí. Ainda, né? Ainda. Refeitório. É aqui mesmo. Tá com fome, equipe? Equipe tá com fome. Vamos comer então. Vamos saber o que tem pra comer aqui hoje. Te conheço, não sei de onde. Eu vim entrevistar a senhora. Eu tô com a boca cheia. De boca cheia. Mas é, pra você ver como é que são as coisas, né? Ela tá terminando de comer e eu vim entrevistar ela. Agora é o desafio. Falar de boca cheia com bolacha na boca sem cuspir. Fala, farofa. Perigoso é engasgar. Cadê as meninas do lanche? Eu vou atacar tudo o lanche aqui, viu? Posso provar um golinho desse chá? A senhora trabalha aqui já tem quanto tempo? Vai fazer oito anos. Oito anos. Deixa eu ver se tá bom esse. Quem fez esse chá foi a senhora? Foi. É mesmo? E a senhora que é responsável pelo chá daqui? Tem chazinho todo dia? Todo dia. Assiste o meu programa? Que programa que é o seu? Ui! Nossa senhora! Se não tiver bom, eu vou falar. Eu não costumo mentir. Pode falar. A senhora confia no taco? Confio, hein? Então deixa eu ver, peraí. Toma aqui, ó. Ai, que delícia! Que coisa boa! A senhora quer um chazinho também? Vim buscar um chá e vê ela. Ô, coisa boa. Então vai lá, pega seu chazinho e pega a sua bolacha. Olha lá, estão distribuindo chá e bolacha pro pessoal. Vamos brindar eu e a senhora aqui no chá? Vamos brindar? Agora nós temos que tomar. Saúde pra nós. Saúde pra nós todos. Amém! Agora nós vamos tomar um golinho. Comida que essa mulher faz, você comer todo dia, você quer vir aqui pra comer. Então nós temos que gravar aqui de novo na hora do almoço. Isso, 11 horas. Mas 11 horas eu tô ao vivo lá no programa. Não vai dar pra eu vir às 11. O que nós vamos fazer agora? Ai, pede e vou alugar. Quem tá car... doendo? Quem tá car... doendo? O exercício físico é muito importante, né? Ainda mais pra eles, na idade deles. Eu acho que a qualidade de vida aumenta muito, entendeu? Tudo que eu posso adaptar pra dentro da água, a gente adapta, entendeu? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Quem tá car... doendo? Quem tá car... doendo? Pode fazer aula? Pode? Será que eu vou? Será que eu vou, produção? Vou? Então vai. É um. É dois. É três. E... Vamos! Vamos fazer atividade? É doido, é? Tô falando é doido, é menino. É doido, é? Olha lá, vai! Aí eu arranco a roupa depois. Ah, meu amor! Ó, gente, fazendo atividade aqui na piscina, é que eu me despeço de vocês. Um beijo, até o próximo Bora na Rua. Tchau, vamos fazer atividade agora. Deixa eu colocar meu microfone aqui. Pera aí, que eu vou fazer também. Aguenta aí. Tchau, tchau. Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Meus olhos, mohado Você viu que eu aprontei? Eu fui pro Lady Hope Tudo lá naquele negócio Não, não é possível Que vocês não separaram Uma imagem aqui De eu pulando a piscina Vocês não separaram A imagem de eu pulando a piscina, não? Hã? Ah, tem aqui Eu espero Eu vou esperar então Pera lá que eu quero ver Como é que foi Olha, o senhor alongando aqui Já deu uma estralada ali E o povo jogando baralho E por aí vai Olha lá, olha aí E essa hora foi a sensacional Vou falar pra você Pensa nas véias que ficou parceira Entrapalhei tudo As véias Pode, ué Existe o novo Existe o véio Existe o véio Existe o novo Não pode falar mais véio agora Não pode chamar o véio de véio E o novo de novo? Não pode? Então a pessoa da terceira idade Pronto Quase, quase estraguei o microfone Olha lá o pessoal fazendo atividade física, né? Que beleza E eu tibum Cai pra dentro da água Onde roubo tudo Mas fizemos a festa Fizemos a festa lá no Vovó Ziza Um abraço pra toda a equipe do Vovó Ziza Realiza um trabalho fenomenal Fantástico, né? Onde os idosos estão lá Se exercitando Ah, dele não Larga a mão Vamos embora, vai Ó, beijo no seu coração Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Fique com Deus Vou embora Bom final de semana pra você E até segunda-feira Tchau Tchau